Foi a tarefa final de um trabalho que começou em julho de 2015. Durante a reunião dessa segunda-feira, os participantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social validaram os nomes das empresas e entidades que esse ano receberão o troféu Responsabilidade Social, além das certificadas, que nessa edição somam um total de 93. Nós fizemos a validação em plenária das empresas e instituições que esse ano recebem o troféu, uma avaliação bastante detalhada, observando não somente os indicadores quantitativos, mas também o qualitativo expresso por meio dos seus balanços socioambientais. O evento de premiação acontece na Assembleia Legislativa no dia 9 de dezembro. A lista completa com os nomes de todas as empresas e entidades certificadas, bem como sete premiados com o troféu, será divulgada amanhã no site do Parlamento.